Música Cortei Cabei com meu cabelo É porque o Dan e a Rafa estavam vendo coisas antigas Ai que linda que a mãe ficava de franjinha Ai porque que a mãe não corta franjinha Eu acho mais bonito meu cabelo assim, como tá Daí, não, a mãe fica mais bonita de franjinha Todo mundo queria que eu cortasse franjinha Ai eu cortei franjinha Fiz um franjão, ai fui diminuindo Ai eu ia diminuir até um pouquinho mais Assim aqui, sabe Mas ai eu fiquei com medo Ai deixa assim Acabei com o bico do meu cabelo Ai tentando me acostumar aqui com o meu cabelo Tô indo lá buscar meu remédio O sinal abriu, depois eu volto a falar Tô indo lá buscar meu remédio Não, pegar a receita do remédio E eu vou ver pra mandar manipular Eu acho que sai mais em conta Não sei se as farmácias de manipulação Agora pra ficar toda hora mexendo no cabelo Eu vou pegar coronavírus Não sei se foi uma boa Precisava começar a tomar urgente isso ai Eu vacilei Eu achei que 4 dias não fazia mal E já tô ruim assim É uma coisa tão ruim gente É um nó na garganta O peito ele fica apertado É uma irritação Uma irritação Uma dor de cabeça Nó na garganta é aquela sensação de tá angustiado assim E tu não sabe do que que é Não sabe da onde Porque aparentemente tá tudo bem né Entre aspas né Ter esse negócio do coronavírus Mas assim, tranquilo né Mas é, a questão é É assim, é lá no... Muita gente não entende né Mas é uma coisa química no cérebro mesmo Então vou lá Vou colocar minha máscara Ai será que eu coloco a máscara? Ai que coisa chata né Toda vez que a gente vai sair de casa É uma trabalheira, uma trabalheira E aí chega em casa tem que desinfetar tudo E agora a gente tem que colocar a máscara também Pra sair de casa Ai Gente, essa máscara aqui Ela é cirúrgica Mas ela foi um achado A Rafa tinha lá Que ela usou pra fazer um trabalho lá de escola E ela tinha Aí eu peguei E agora eu tô... Eu usei ela de manhã Lavei com água sanitária Deixei secar E agora eu tô usando de novo E vou reutilizar ela assim Então por isso que eu tenho essa máscara Mas aqui em Joinville Nenhuma farmácia mais vende esse tipo de máscara Pronto Peguei a receita E eu acho que eu vou a pé na farmácia Ali na clínica Eles estão atendendo só pelo WhatsApp O horário tá bem reduzido Tá bem difícil de conseguir consulta Eu acho que não são todos os médicos Que tão trabalhando É... Tá bem difícil ali Ainda bem que ele me deixou a receita Ah, eu tô usando Porque aqui em Joinville Foi assinado um decreto Todo mundo tem que usar máscara Independente se tá sentindo Ou não tá sentindo sintoma Todo mundo tem que usar Só que só eu tô usando Raramente eu vejo alguém Acho que 30% da população Tá usando máscara O decreto foi assinado ontem, né Talvez não deu tempo ainda De todo mundo saber Fui lá, não deu pra mandar manipular Porque um dos medicamentos Eles não... Não tem nenhuma farmácia de manipulação Eles não trabalham com aquilo Ai, toda vez que eu vou na farmácia Uma facada no coração Agora parei aqui no mercado É... Eu precisava comprar chocolate Pra Páscoa Porque apesar da Páscoa ser triste Esse ano, né Mas eu queria alegrar Eu queria alegrar um pouco A Páscoa das crianças, né Já, já, já Chega já, né Mas é triste pra todo mundo, né Eu sei que tá todo mundo No mesmo barco Então, cheguei agora As crianças puderam escolher Meu cabelo tá estranho Inventar, né Cortar o cabelo As crianças Eu perguntei pras crianças Vocês querem ganhar um ovo Ou vocês querem ganhar vários chocolates Dentro de uma embalagem Assim, né Vários chocolatinhos Eles preferiram vários chocolatinhos Então eu comprei aqui Vários chocolatinhos E agora eu quero ver, né Higienizar um por um Item por item Haja paciência E tudo coisinha pequenininha Vou colocar dentro da onde? Vou jogar álcool, acho, dentro Precisa me fazer assim, ó Não sei se funciona Jogar assim, ó Por fora Isso aqui é álcool que você tem Precisa fazer assim Ai, gente Vai ser assim mesmo Olha só que bonitinho isso aqui Eu fui ali na casa de embalagem Pra comprar a embalagem, né Pra colocar o chocolate Montar as cestinhas, né Os cutizinhos pra eles E vi esse daqui Tava bem baratinho 50 centavos Eu achei muito fofinho É uma caixinha de coelho Bem legal Eu vou colocar bis aqui dentro Olha só como é que eu tô colocando, ó Tô enfileirandozinho Enfileirando os bis Daí tem as caixas aqui Eu vou Tenho Cada caixa é um sabor diferente, né Na verdade não é bis É Hershey's Hershey's Aí eu tô misturando aqui, né Colocando vários sabores Num quadradinho só O kitzinho já tá pronto, né Aqui Aí agora é só fazer mais dois E Esse aqui, ó Hoje no mercado Na compra pra semana Eu evitei de comprar massa Porque a gente tava comendo muita massa Aqui em casa e tal Todo mundo ficando já meio gordinho já Eu comprei mais grãos Então eu comprei ervilha Comprei grão de bico Feijão E a gente vai comer mais arroz com grãos Assim, eu acho que Não engorda tanto quanto massa, né Comer muita massa Eu faço macarrão que é mais fácil, né Tava comendo macarrão demais Só da semana passada até agora Foi uns dois, três pacotão de macarrão Né Muito, né Vou colocar esse grão de bico aqui pra Pra molhar, né Deixar de molho Fiz um chazinho aqui de capim cidreira Com Ai gente, essa folha aqui É melissa Tá esquecendo O erva doce Erva doce ou melissa Eu não lembro Ou é a mesma coisa os dois Não sei Minha mãe fala que é melissa Mas eu acho que é erva doce Não sei Fiz aqui o chazinho Vou tomar Agora é uma esfriadinha Então tá bom pra tomar chá No inverno eu tomo bastante chá No inverno eu não gosto de tomar chá não Mas no inverno é bom Parabéns por tentar Comer É, por tentar A Helena tá de parabéns Porque ela comeu tudo Aí o Gabriel não tá conseguindo comer tudo Tá chorando aqui Dizendo que queria ganhar parabéns também É Pelo menos tu tá tentando, né Não precisa comer tudo Se não quiser Sim Mas mesmo que eu não comi tudo Eu ganho parabéns Ganha Se tu tentar pelo menos ganha Mas mesmo que eu não comi tudo Eu ganho parabéns Ganha Por tentar Se tu tentar Mesmo que eu Ganha, ganha Mesmo que tu não consiga comer tudo Tu ganha parabéns, tá Tá Então Estamos aqui Relaxando, né Helena Olha só Tem que ficar fazendo massagem No pé da Helena Vê se eu posso com isso Aí eu falei A Helena A do Mãe tá cansada Mas mesmo assim Tem que fazer massagem Mesmo tanto cansada Olha a folgação Mesmo que a pessoa Tá cansada Olha só As caixas aqui Tá feio, né Eu queria jogar fora Mas não deixa jogar fora Ele vai colocar lá em cima No sótão Mas aí tem que esperar Caixas importantes Thor Meu companheiro O Thor anda um grude comigo Não sei o que que tá acontecendo Será que eu tô doente? Ele tá percebendo Ele anda só atrás de mim Só atrás de mim Tá preocupado comigo Tá assistindo O que que tá assistindo, Thor? Busca pet Ele vai lá pegar o osso dele, né Vai pegar o ossinho Pra comer o ossinho Né, Thor? Sempre que ele fica empolgado Ele fica ansioso Ele vai lá, corre e pega o ossinho É engraçado Porque toda vez que lá Algum bichinho faz barulho O Thor levanta a cabeça E olha pra ver o que que é Eu gosto desse canal aqui, ó Que fala Que mostra os animais E é de veterinária, assim E tu também gosta, né, Helena? Sim Mas às vezes eu e o Capri A gente pode assistir pra todos na TV É Bom dia Hoje é... Gente, eu me pergunto Eu sempre me pergunto Todo dia é tudo igual, né Quarta Doida Hoje é quarta-feira Estou aqui fazendo o almoço Vou fazer batata, arroz E abobrinha E vou cozinhar o grão de bico Com o almoço bem saudável, né Hoje E que o pessoal aqui em casa Vai comer só a batata, o arroz E o frango O resto é tudo Abobrinha e o grão de bico É só pra mim Porque é só eu que como O saudável aqui em casa O pessoal aqui não gosta muito De legumes E essas coisas assim O Gabriel, ele é bem saudável também O Gabriel também gosta de saudável E eu vou assim Meio que terminando esse vídeo Por aqui A bateria da câmera já tá até acabando Eu queria finalizar esse vídeo, né Dizendo assim que os últimos dias Eu realmente tava bem mal Tava muito triste Não tava com vontade de fazer nada Tava com desânimo Uns sentimentos assim Uma coisa incontrolável Um nó na garganta Gente, eu tava muito Muito mal, assim Mas A gente tem que pensar No lado bom Porque tudo tem um lado bom, né A gente tem que pensar nas lições, né Eu acredito que Deus Ele permite a gente passar por coisas Pra que a gente possa aprender, né Com essas coisas que a gente Que a gente passa, assim Essas aflições e tudo mais Nesses momentos eu me apego muito mais em Deus E a minha fé assim Que me salva É onde eu me agarro Onde eu me apego em Deus E E por mais que eu não esteja bem Por mais que eu esteja triste E Por mais que na Páscoa A gente não vai poder passar com os nossos pais, né As crianças não vão poder passar com os avós Não vai ter aquele almoço de família Aquela coisa legal, né Que a gente fica esperando Nesses datas, assim, né Na Páscoa, no Natal Nessas datas, assim, comemorativas, né Eu não sei como vai ser o dia das mães Porque vai ser em maio E vai estar bem no pico também da pandemia Então A gente tem que se preparar Porque são tempos difíceis, né São tempos Realmente tristes Creio que tudo isso vai passar E que o Senhor vai nos guardar A gente vai aprender a dar valor A muitas coisas que antes a gente não dava Na verdade eu já dava muito valor Então agora eu vou aprender a dar muito mais valor ainda Os meus pais, a minha família Sempre foi assim, o meu porto seguro E a minha família aqui em casa É que pai e mãe é pai e mãe, né Então, mas tá todo mundo junto nessa, né Tá todo mundo no mesmo barco Vai todo mundo pro mesmo lugar Nessa situação aí E tudo vai passar Vai passar pra todo mundo, né Logo aí, mais uns meses É só a gente aguentar firme Esperar Que logo tudo vai passar E é isso, gente Vou terminando esse vídeo por aqui Que vocês tenham gostado Sei que tá todo mundo entediado aí em casa Mas não cortem a franja Se bem que eu gostei Eu não achei ruim Por sorte eu não cortei tão curto Já pensou se eu cortasse aqui Aí eu acho que eu ia ficar meio desesperada Mas É... Tá bom, assim Tá melhor Todo mundo dizendo que tá melhor, assim, né O cabelo amarrado fica bom O cabelo solto não fica muito bom, não Mas é isso, gente Beijo, tchau Até o próximo vídeo It's in the system It's in our blood You cannot keep me from looking for love Don't wanna hide it Ain't gonna lie I'm on the run Till the day that I die All we are is...